A gente mais lenta, aí você vai ter com o seu craio A gente mais lenta, aí você vai ter com o seu craio A gente mais lenta, aí você vai ter com o seu craio A gente mais lenta, aí você vai ter com o seu craio A gente mais lenta, aí você vai ter com o seu craio A gente mais lenta, aí você vai ter com o seu craio A gente mais lenta, aí você vai ter com o seu craio A gente mais lenta, aí você vai ter com o seu craio A gente mais lenta, aí você vai ter com o seu craio A gente mais lenta, aí você vai ter com o seu craio A gente mais lenta, aí você vai ter com o seu craio A gente mais lenta, aí você vai ter com o seu craio A gente mais lenta, aí você vai ter com o seu craio A gente mais lenta, aí você vai ter com o seu craio